Esse é o Capso e nós vamos falar sobre um problema do STF com o TST. STF, Supremo Tribunal Federal, TST, Tribunal Superior do Trabalho. O TST é a Corte Suprema dos Tribunais de Trabalho no Brasil todo. E está tendo uma briga grande entre os dois porque o TST, ou os tribunais ligados ao TST, têm peitado decisões do STF ou descumprido decisões do STF. Vamos entender esse assunto porque, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês no final desse vídeo é como a Justiça do Trabalho está lutando pela existência dela. O que é óbvio que eu falei para vocês, eu falo sempre, a CLT é um peso, ninguém quer carregar esse peso. A Justiça do Trabalho no Brasil é um peso, não ajuda ninguém, não ajuda trabalhador, não ajuda empresa, não ajuda ninguém. Só ajuda o governo e um monte de gente que tem empregado na Justiça do Trabalho. O que a gente está vendo acontecer aqui é a Justiça do Trabalho lutando para continuar sendo relevante. Ela já é irrelevante hoje, mas está diminuindo ainda mais a relevância dela. Vamos entender aqui. Essa notícia foi sugerida por Milley e vai explodir o Banco Central e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia aqui da Folha de São Paulo, que veio no dia 13 de agosto, é justamente que a Justiça do Trabalho está driblando jurisprudência do STF sobre o tema da terceirização, pejotização e uberização. O que é isso? O STF tem jurisprudência sobre isso. Ele já decidiu que motorista de aplicativo não é empregado da empresa de aplicativo. Não tem essa hipótese. Então já tem uma jurisprudência do Supremo. E pelas regras brasileiras, os juízes têm que obedecer essa jurisprudência. Ou seja, não podem considerar, reconhecer a relação de emprego, a carteira assinada entre motorista do Uber e a própria empresa, o próprio Uber. Ou a empresa que emprega, porque pode ser também a 99. E tem outras empresas aqui no Brasil, em cidades menores, tem um monte de empresa fazendo isso. Enfim, tanto a uberização quanto a pejotização, que é aquilo que eu sempre falo para vocês. Gente, trabalhar pejota não é ilegal. Você não está enganando ninguém. O pejota está na lei. Você pode trabalhar como pejota, não tem problema nenhum. Aí o que acontece? Muitas vezes o empregado quer dar uma desperto, de aceitar trabalhar como pejota. Aí quando termina a relação de emprego, quando ele é demitido, aí ele entra na justiça para dizer que não, eu era SLT, eu fui enganado que eu era pejota. Cadê? Eu quero meus direitos. E aí, achando que vai receber uma grana, no final das contas, se a empresa for recorrer até o STF, o STF já determinou que não, que pejota vale. Se a pessoa aceitou pejota sabendo que era pejota, não tem problema nenhum. Existe uma questão aí para pessoas com empregos que pagam pouco, que há o entendimento que essas pessoas seriam hipossuficientes, não teriam capacidade de decidir. Eu acho isso uma besteira, acho um absurdo. Acho que a pessoa tem um direito, se ela sabe. Veja, eu concordo que se a empresa engana a pessoa, diz para ela, não, eu vou te contratar como CLT, mas aí na hora vai lá e contrata como PJ, aí é outra história, enganou a pessoa. Mas não é isso, né? A pessoa, o PJ assinou o contrato lá, disse que não, é PJ mesmo, está aqui, estou aceitando, abri a empresa no meu nome. É muito importante que o próprio empregado abra a empresa, tá? Nunca a empresa deve abrir a empresa do empregado para ele. Deixa o cara correr atrás de achar um contador para abrir a empresa, para abrir a pessoa jurídica dele, e aí você contrata justamente para não ficar essa ideia de que você está enganando o empregado, né? Enfim, PJ, o STF já decidiu que é válido, terceirização também é válido, só que continua os juízes da Justiça do Trabalho de tempos em tempos reconhecendo. Ah, não, embora tenha sido um caso de PJ, eu entendo que a pessoa, não sei o que lá, estão reconhecidos os vínculos e pum. Aí o que acontece? Esse processo vai para a instância superior, vai para a instância superior, sobe, 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 até chegar no STF, depois de anos, aí que vai resolver, aí que o STF vai dizer não, não pode e pronto, encerra tudo. Olha a dor de cabeça que causou, às vezes a empresa já preferiu pagar a indenização para acabar o assunto de uma vez, ou seja, acaba se criando um problema, porque já está decidido a interpretação disso daí como sendo dessa forma, né? E o que está acontecendo? Os tribunais continuam fazendo isso, mesmo depois de reiteradas decisões do STF e reclamando e coisa e tal. Aí aqui, vários outros, várias decisões aqui, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, tem uma do Gilmar Mendes aqui em algum lugar, que é o Gilmar Mendes, várias decisões e o pessoal até reclama, que fala que o TST está de sacanagem, pô, o pessoal ali, eles sabem que a jurisprudência existe, eles sabem que não pode reconhecer vínculo de motorista do Uber. Então por que continuam fazendo isso? E aí que está, a resposta disso é o ponto que eu falo para vocês, por que existe uma justiça de trabalho no Brasil? Não deveria existir, não existe em lugar nenhum do mundo justiça do trabalho, não existe, não. Aquele que é o professor esquerdista de direito que falar que tem, está mentindo. Ah, não que na Bélgica tem, não, a Bélgica tem cortes de trabalho, tem tribunais de trabalho especializados em trabalho. É como se fosse uma vara especializada em trabalho, mas não é uma justiça inteira. Depois da primeira instância, ou dependendo da segunda instância, depois vai para a justiça comum, é a justiça normal, é uma justiça só que tem ali. Então você ter um juiz especializado, ter uma vara especializada, isso é normal. Você já tem hoje no tribunal, no fórum do seu estado aí, você já tem a vara tributária, a vara de civil, a vara de pessoal especializado em família, direito de família. Tem várias varas especializadas com juízes já especializados em determinados temas. Então é só natural que você tenha também, na maior parte dos países, também varas especializadas em direito do trabalho, que analisam casos em que o contrato de trabalho deu algum problema ali. Isso é normal. Acabar com a justiça do trabalho não quer dizer que agora o trabalhador não tem mais a quem recorrer. Não, é lógico que tem. Ele entra na justiça normal, entra na justiça como qualquer outra coisa. Vai ter na justiça também as varas específicas de justiça do trabalho. Muito melhor para todo mundo. Mais barato, menos burocracia, menos invenção. Por que o Brasil tem uma justiça do trabalho inteira? Isso começou, como tantas outras porcarias aqui no Brasil, com o gordinho suicida, o Getúlio Vargas, que inventou essa história de que, não, sindicato é ótimo e coisa e tal. É o caso mais clássico do fascista que a esquerda adora. Esquerda adora fascista. Então adora o Getúlio Vargas, não porque sindicato, Getúlio Vargas botou um monte de sindicato aqui no Brasil, criou obrigatoriedade de sindicato, criou esse negócio de reclamação trabalhista. Originalmente nem era uma justiça, era um órgão dentro do Ministério do Trabalho. Aí depois virou uma justiça inteira com base nisso daí. Enfim, foi ele que começou esse negócio. Por quê? Qual que era a ideia? A ideia é que o trabalhador é um coitadinho. Então a justiça do trabalho, ao contrário da justiça, digamos, normal, que trata as partes de forma equânime, de forma igual, a justiça do trabalho não, ela favorece, ela tem que favorecer o empregado, porque o empregado é um coitadinho e o patrão é malvadão e coisa e tal. Quando na verdade não tem isso. É todo mundo malvadão no mundo, gente. Não tem ninguém bonzinho no mundo, não. Todo mundo é malvadão. O patrão é malvadão? É, mas o empregado é malvadão também. O empregado tá doido pra passar a perna no patrão também, pra ganhar dinheiro. Faz parte, meu amigo. O mundo é isso daí. Tirando o papai e mamãe, não tem ninguém nesse mundo que não queira passar a perna em você. Toma cuidado, presta atenção. Enfim, criaram essa justiça com uma tendência pra um lado, né? E isso se mostrou terrível, porque justiça com tendência não é justiça, gente. Deixou de ser justiça. E o que aconteceu? Isso gerou um custo enorme pro emprego no Brasil. Eu não duvido nada. A grande causa do Brasil ser hoje um país tão atrasado, tão pífio, do ponto de vista econômico, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que se desenvolveu tanto, você pegar Brasil e Estados Unidos há 100 anos atrás, era mais ou menos a mesma coisa. Hoje em dia, olha a diferença de Brasil e Estados Unidos. Então, por que isso? Uma das grandes, dos grandes grilhões na economia brasileira é esse custo de contratar. Contratar no Brasil, só maluco contrata gente no Brasil de assinar carteira. Eu não tenho coragem mais, mas nunca mais na minha vida eu assino carteira de ninguém. Se não tiver, o que eu tiver que fazer, ou eu contrato por tarefa ou coisa e tal, assinar carteira nunca mais, só maluco. Olha, deviam erguer uma estátua pra cada pessoa que tem coragem de assinar uma carteira aqui no Brasil, né? Enfim, aí o que acontece? Ficou um negócio super caro. As pessoas começam a fugir disso. Começam a fugir pro PJ, pra terceirização, pra uberização e coisa e tal. E qual que é o problema? A Justiça do Trabalho hoje em dia, ela custa, tipo, três vezes mais do que é pago de indenização trabalhista em todas as causas da Justiça do Trabalho. O que que tá acontecendo? Quase ninguém mais trabalha CLT de verdade no Brasil que tenha um salário razoável, né? Tem o pessoal que tem salário baixo, trabalha, mas saiu disso, não tem mais ninguém trabalhando com CLT. Qualquer empresa aí, você chegou a nível de gerência, já todo mundo PJ, porque ninguém é maluco de ficar pagando de imposto uma fortuna pro governo. Enfim, a Justiça do Trabalho tá esvaziada. Ela tá acabando. Ela não tem justificativa pra nada, nem pra existir. Por isso que ela continua sabotando esse tipo de coisa, tentando inventar que não... Olha só, reconheceu o vínculo aqui pra tentar incentivar as pessoas. Entra na minha Justiça, por favor. Entra aí, eu tô aqui sem fazer nada. Um monte de juiz ganhando salários altíssimos lá. Por favor, entra aí, porque a gente não tem nada pra fazer aqui. Gente, demite tudo. Acaba com a Justiça do Trabalho. É rápido, indolor. É igual tirar um esparadrapo, assim. Os juízes e servidores de lá vão reclamar. Então, beleza. Bota isso na Justiça comum. Ajuda a Justiça comum nos outros casos que tem lá também. Pronto, transforma numa Justiça só. Acaba com essa porcaria de Justiça do Trabalho que nunca deveria ter existido de qualquer forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.